Olá a todos, então no vídeo anterior verificamos se estava saindo alta tensão aqui da bobina, então essa parte está ok, e neste vídeo veremos então como está o estado aqui da vela de ignição. Então para isso eu vou utilizar esse adaptador aqui, ele é o número 16, ele tem uma borracinha interna aqui, que já é adequado para remover velas de ignição. Talvez se você não tiver esse aqui, você consegue adquirir um kit, que são vários tubos universais, e eles são compatíveis e vai dar o mesmo efeito. Então como eu já tenho um kit aqui profissional, eu vou utilizar essa ferramenta aqui para remover a vela e verificarmos como está a condição da vela, porque se a vela não estiver boa, então ela não vai gerar a faísca necessária para fazer a ignição. Então temos que descartar essa possibilidade. Então eu vou encaixar aqui, e agora eu vou remover a vela para verificarmos como está o estado aqui da vela de ignição. Então aqui tem a vela de ignição, e ela está parcialmente contaminada com óleo. Isso não é muito bom, porque, de certa forma, essa contaminação aqui por óleo dificulta a faísca da vela. Então, o certo seria você trocar a vela, né? Aqui tem o código da vela. Mas você pode também lavar ela com combustível. Então acho que eu vou lavar esta vela, e depois vou fazer o teste aqui para ver se ele vai dar a partida. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou fazer a limpeza da vela, e a calibração da vela. Então, caso você não possa trocar a vela contaminada com óleo, você pode utilizar um recipiente com um pouco de combustível, uma escova de dente velha, e é uma liça aqui de ferro, para você fazer a limpeza. Então eu vou mergulhar ela aqui, e vou esperar alguns minutos, para que o óleo vá se desprendendo aqui da vela, e vai soltando aqui os contaminantes que estão impedindo para zerar a faísca. Depois eu vou passar essa escova, vou dar uma limpada. O ideal seria trocar a vela, mas às vezes nem sempre você pode trocar a vela, não está aberta a loja, ou coisa parecida, um final de semana, um feriado. Então, provisoriamente, você pode fazer isso, para poder, talvez, resolver um defeito, para improvisar, para poder, pelo menos, funcionar a moto, para você ter condições de ir lá e comprar a vela original. Aí você verifica o código, então você já tem a facilidade, às vezes, de ir com a própria moto, e comprar outra vela, e fazer a troca. Então eu vou fazer a limpeza. Então, após a limpeza, aqui, como vocês estão vendo, foi removido todos os... Eu já consigo focar aqui. Então foi removido aqui, todos os objetos, que estavam obstruindo, a passagem da corrente elétrica, então agora, ela está limpa, foi removido toda aquela... resíduo, que estava impedindo, e agora, eu vou fazer aqui, a calibração. Então a calibração, consiste, é... entre a distância, aqui do... da parte superior, da vela, com o eletrodo, Então essa distância, ela tem um... uma calibração, normalmente você usa aqui, para ter como referência, esse tipo de serra aqui, serra de ferro, aí você coloca aqui, entre os extremos, e verifica, se ela está encostando. Então isso aqui, é uma referência, se não tiver, você dá uma espancadinha, contra uma tábua, uma madeira, e um martelo, mas tem que ser bem leve, para não danificar, então você consegue calibrar aqui, a distância, correta aqui, da vela, para não ficar nem muito próxima, nem muito afastada. Então a minha aqui, eu dei uma martelada aqui, de leve, e fiz a calibração aqui, então está bem renta, então está... certinho aqui a distância, está limpo o contato, uma observação também, é... é importante também, você tirar os resíduos, que ficam aqui internamente, como você pode ver, aqui dentro tem uma cavidade, como se fosse uma porcelana, então você tem que ter aqui, uma agulha, ou um sanguinho de fenda bem fina, para você tirar, todos os resíduos, que ficam internamente da vela, você pode ver então, que saiu bastante, sujeira aqui da vela, e agora ela está limpinha, então eu vou fazer a instalação novamente, da vela, para ver se melhora o resultado aqui, da ignição, que ela não está podendo funcionar, então antes de fazer a instalação, eu vou lubrificar um pouco ela, só um pouquinho, isso é bom, que daí ele não tem perigo, de ficar travando, o parafuso, na hora da fixação, então fica fácil, para futuramente remover, uma observação também, importante você verificar aqui, o torque necessário, para as velas, então, se você colocar ela muito frosa, pode ter problemas, se colocar muito apertado, você também pode ter problemas, então como eu não tenho aqui, um torquímetro, para verificar, qual a força, que eu devo exercer sobre ela, eu vou utilizar um método aqui, que sempre funciona, então temos aqui, para velas novas, o ângulo, e para velas reutilizadas, que vai ser nosso caso, porque eu estou usando, a nossa aqui, é o assento prano, então quando eu sentir, que a vela terminou, a rosca, o aperto, pode ser de 30 a 45 graus, então isso é importante, porque você não pode apertar muito, a vela, e também não deixar muito frouxa a vela, então eu vou mostrar como fazer isso, então vamos colocar a vela aqui, antes de colocar, pode observar, que ela está bem limpinha, foi calibrada corretamente, então primeiramente, eu coloco aqui com a mão, manualmente, e agora eu vou utilizar aqui, a ferramenta adequada, então ela não terminou a rosca, até agora, então esse ângulo aqui, ele terminou, então agora, você vai determinar aqui, qual que vai ser o, o aperto, então o que acontece aqui, na chave, para você ter um aperto, de 30 graus, seria mais ou menos isso, isso aqui, seria 90, estão vendo, então esse movimento aqui, seria mais ou menos 90, então a metade de 90, é 45, então 45, seria mais ou menos isso aqui, então como ele falou aqui, é no máximo até 30, é 45, então um tanto assim, é o suficiente, para que tenha o torque certo, então eu vou deixar aqui no, nessa posição, vou travar aqui, esperar um pouquinho, e agora, está na posição aqui, então eu vou dar um aperto, necessário, então aqui, está aproximadamente 30, 30 graus, que é o suficiente, então deu esse aperto, está ok, se você apertar mais que isso, você pode espanar aqui o bloco, e ter uma dor de cabeça, então vamos conectar aqui o cachimbo, da alta tensão aqui, e vamos tentar ver, se agora resolve alguma coisa, se ela vai pegar né, então está certeza, que a alta tensão está tendo, temos certeza, que a vela agora está ok, se não pegar a moto, é que provavelmente, deve ter um defeito no carburador, então vamos tentar dar uma partida nela, vamos ligar aqui, então está funcionando aqui, combustível também, está liberado, vamos ver se agora ela dá partida, pelo que estamos vendo aqui, pelo que estamos vendo aqui, então, infelizmente, acho que o carburador, tem que ser limpado, porque tem alta tensão, a vela está ok, então na próxima videoaula, vamos aprender aqui, como desmontar o carburador, e vamos fazer uma limpeza no carburador, então, provavelmente, não está indo, o combustível pulverizado aqui, dentro da câmera de explosão, então, mesmo tendo a faísca aqui, não tem o combustível, e a mistura certa, de combustível com oxigênio, para que asa, a explosão, e que para que o motor, comece a funcionar, então, devido talvez ao tempo, que ficou parado, pode ser que o carburador, precise ser feito uma limpeza, uma revisão no carburador, então na próxima videoaula, veremos como desmontar, esse carburador, e vamos realizar a limpeza do carburador, muito obrigado a todos, até mais.